E aí meu camarada, você tá inspirado hoje? Então cola com nós que a gente tá inspirado todo dia, que tem vídeo todo dia pra você Pode colar aqui no Rimas Elaboradas se você gosta do nosso trabalho Satisfação total, aquele dia que você tava inspiradaço no Ingeleven aqui ó Meteu 7x1, ou então que você tava muito monstro lá no CS metendo bala Ficou 30x2, e é isso que tem a ver com o vídeo de hoje Porque nós vamos falar sobre os MCs que ultrapassaram o level hard Aqueles que não tem como Você pode colar com nós, já deixa o like aqui antes de você ver o vídeo né mano Pra dar aquela força Com um apagato de carro trago no instrumental Olha meu parceiro que eu sou leão, eu sou da zona leste, sou demais do seu quintal Por isso mesmo que eu fico aqui fazendo a rima, nunca que eu vou querer rimar igual o Basque Porque o WM quer rimar igual o Big, e o Basque quer rimar igual o Krauk E o Tic O, Tic o Ponto a classe, e o Tic o Ponto a classe, e o Bande se rei mandar uma cria roda ligada pra investe E o Tic o Tic o Tic o Tic envolvendo, representando o A Leste Muito da hora o seu Tic Cê joga, quem tá vai virar meu carpete? Cê gaguejou? Como foi bom, mano? Cê não entendeu que agora eu tô sozinho? Parabéns por eu observar já com essa foi o último beira que tentou entrar aqui no meu caminho Ele tá enganchando, deixa o seu convinho Ele é falador, só fala da usou que ele queria rimar igual o grau Que você e o seu sonho é rimar igual o salvador Até que agora que eu já percebi, tá ligado que esse é o esquema E não pode falar disso, mas começa hoje em dia As meninas da quebrada quer rimar igual a ravena Ah, ah, assim ó, assim ó E você até falou de major RD O único major que cê conhece na sessão Só se for o major do seu pai que é capitão lá da corporação O capitão lá da corporação O último beira foi esses papos Cê sabe que morreu e foi outro fusão As meninas que é rimar igual a ravena Olha que pinta, eu vou explicar que as meninas que é rimar igual a ravena E a própria ravena quer parar de rimar Ela nunca é para de rimar Olha porque a ideia aqui é muito louca Só que as meninas que te motivam é te imbatalhar Pelas merda que fica saindo da sua boca Por isso mesmo que eu moro e mano sem massagem aqui nesse instrumental É tem que go fighter e hoje você perde valeone por um grau Se não dá demais, eu quero fazer agora uma poleta que endossa Você diz várias coisas, mas você tá ligado, isso é uma parceira e você força Você fala como fosse, como fosse, batalhando comigo e você termina como força Eu nunca quis saber de passatempo Porque eu tô dando bolacha e racismo E macaco dessa porra não vai ser machigamento Chama o Barreto de volta, realmente sou em mim se disfarçado Eu tô num amok, cala a boca fraco Quando me chamaram de macaco eu mostrei pra eles na força do Kikiko Entendendo, cê come Entendendo, seu maluco Se você não fica em casa, meu nome é Lebron James Seu nome é Lebron James Você é forte quando cê tá com a folhinha Você é forte pra caralho, o Kikiko Gui Eu foda que a sua fraqueza, tu é uma loirinha Que loirinha, eu faço a vida Eu vou tentar mentir pra mim, cê é cuzão Cê pode ter a fraqueza que cê quiser Kikiko Gui, entenda, a 09 não está Não, não, já fui fome inteiro antes A loirinha era a minha fraqueza Hoje eu não sou um cara aqui, tô casado Então minha pretinha era a minha fortaleza Minha fraqueza, a gente vai casar aqui na casa Nesse marco, a gente vai casar no cúbilo Tá ligado em casa aqui, a gente vai crescer Até porque rima no voce, rima mal Com certeza você tem casa no instrumental Passei que nem a morte com uma coisa, viu? Hoje eu expresso pra meia noite, é pro teu funeral Vai, é pro meu funeral É pra isso que eu faço meu organizado Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado? Expresso da meia noite, eu tô amizando Então no meu enterro, onde vai ter um chão lotado? Meu amor, vai ter um chão lotado, lotadão Que vai ter um canto deitado, amassado E o bravo em cima do caixão A gente tem o meu irmão Boca de rec, então E você vai ver o som Não testa a minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa guia você mandou no Ed, é disaterno Se você subir em cima do meu caixão Aí sim eu vou rapidinho pro inferno Vai ter amassado, no improvisado Fala nada com nada, isso eu penso Da da real, tu tá aí pro mundo Não é mais prato, garoto Enzo Vamos ver se cê consegue pensar Cê sentiu o aroma da revanche Vamos ver como é que é, eu espero Sentir o cheirinho de revanche Eu senti o cheiro de um dois a zero Você falou tudo bem, mas tá ligado que você se fudeu Você quer cantar de galo, mas não esquece Que foi o meu trio que venceu E você fala demais, meu mano Sabe que eu sou cabuloso Pode gritar, é legal que você ganha um round Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso Seu dinheiro tá aí no seu bolso Vamos, passamos assim Hoje cê não vai ter que reclamar Compre um jurado pra passar de mim Demorou Eu vou te batendo E eu tô na pista Batindo e você E no cantinho Dudu perdeu Não deixe pro capixaba O que é pro paulista O que é pro paulista, meu mano Sabe que nós em praça Deixa pro capixaba O que é pro paulista Quanto nacional São Paulo tem na casa Sabe que nós tem a massa E eu ganho nacional pra São Paulo Melhor do tipo capixaba Quantos nacional São Paulo tem? Tem um Porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional Mas quantos prados você viu por aí? Agora você acha? Eu vou acabar contigo agora Você ficou falando muito mais Você tá ligado que você vai triste ir embora Eu não falei porra nenhuma no Espírito Santo Não fica metendo rima louca Sujeito homem tem que assumir o que faz Então seja sujeito homem E não põe palavra na minha boca Eu tava começando o primeiro verso Cê disse Que ia me amassar Que cê ia vimpar Mas eu te coloquei no seu lugar Como vice Sabe por que seu vacilão? Eu vou te falar Que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha Vai meter marrinha Quem bateu no prado Foi o Neo Nunca vai ser você Nunca vai ser você Eu tô dizendo-se amigo Mas eu já vejo que o bagulho é bem louco Volto e repito Jogo no jogo Se é pra ser sujo o cuzão Então não vai ser sujo o dobro Porque nós chega tranquilo Se é pra jogar eu não ligo Ele sai do cu do Thiago E você sai do cu do Igor Alguém sabe quem é? Se é homem ou se é mulher Irmão Pra mim você só tá fazendo drama Não tenho medo na sujeira Porque eu já nasci na lama Aê Então se pode meu irmão Não é questão de patrocínio Ou de visualização Simplesmente Aqui a rima nós não desconta Se fechou com o empresário Então sustenta a sua bronca Aê Tipo assim Tipo assim Tipo assim ó Aê Não é pra ele sair Do cu do Igor Quer jogar sujo? Sai do cu do Orocha e Johnny Depois vem falar comigo Aê Mas ele quer falar da Ventes Então façamos assim Sou MC de batalha E Ventes rima pra ganhar de mim Da hora mais cê foi nilista Achei que vai ganhar da gente Fazendo trocadilho de paulista Isso que é diferente Por isso mano Deteriore Cê quer diminuir o cara Comparando com os melhores E nós Já chega tranquilo e calmo Já vou mostrar pra você Que o bagulho É sempre um verso Que tem que ser bem interpretado Não tem nem como Mano Ele ser zoado Compararam ele com os melhores Você é tão ruim Que nem tem como Ser comparado Irmão não se confunda Sinceramente jogador Tenha lesão Não se confunda Eu vou rimando De segunda a segunda Falou de Johnny Orochi O Big Mike Já tirou o pé da sua bunda Aê Mas cadê o bigão aqui Mas insinua Agora o pé do do rap Vai cair na bunda sua Aê Se mete o nome Esse nome da sua Que eu faço freestyle E eu sou sagaz Uma final Que a gente se encontrou Puta Eu ganhei 10 mil reais E agora O do rap evoluiu Ganhei do big Agora ganhei Do melhor do Brasil Obrigado pelo elogio O bagulho é sangue Você sabe eu tô calmo Você quer ganhar Do melhor do Brasil Mas tá perdendo Tá o pior de São Paulo Aê Sinceramente Deixa eu te matar Aqui é viagem Rap na massagem Eu tô te batendo Procura um spa Na verdade não Procura um spa Faça meu rap de improvisado Na sua visão Eu sou o pior Na visão deles O mais esforçado Aê É tipo assim É tipo assim É tipo assim É o mais esforçado Que você submeteu Vai tomar um pau na aldeia E voltar pro coliseu Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Você falou pra mim Que você é esforçado E eu sou o pior Mas você tem certeza O meu esforço Me fez ser o primeiro Do ranking Eu ganhei 3 mil E tem comida na mesa Então muito bem Você sabe quem ganhou a grana Foi a rainha Você pode ser até o melhor De SP Mas sua luta Nunca vai ser maior Que a minha O que você desceu Sabe errado Falou que eu falei Que isso é um gênio Não arruma nada Realmente É um gênio forte Com uma rima fraca Ei Só que meu mano Aqui é dois Eu desci pro play E espanquei um playboy Ai meu mano Sabe que eu sou Chutubaldi Esquece o play O cut é underground Demorou parceiro Só que você tá Com um rei na barriga Você espanca um boy Sim Mas foi nas antigas Agora é bom Você chega calmo Respirando Não tem mais boy Pra bater Que a favela Tá dominando Meu mano Sabe que eu faço free Favela tá dominando E não é pra distrair Melhor meu mano Você sair A favela tá dominando Desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair Não vai ter uns moleque Pra continuar isso daí A favela não é você E a favela não é o prado A favela é o sonho A favela é o legado A favela é o legado Tudo bem meu mano Eu entendi o improvisado A favela não é o legado Esse é seu fim Claro que vai ter vários mano Igual você que se inspira em mim A sua mãe e você E vários cara Pra que que eu vou desmerecer Pagar uma rajada Respeito pra caralho A história que você fez Mas abaixa a sua bola Que hoje em dia já é minha vez A lista dos salves aqui Porque essa é uma hora Muito esperada pelas pessoas Por isso que a gente tá aqui E rima tem em todo momento Não interessa Mas o salve O pessoal não quer que falte Por isso que o primeiro salve De hoje aqui É pro Moisés Donati Satisfação meu mano Acompanhando o canal Tranquilo E na moral Depois dele o salve Salve para Portugal Não é nem uma pessoa Deve ter gente lá de Portugal Assistindo a gente Ó não é brincadeira Depois do salve Que eu vou mandar pra Portugal O salve é direto pro Leilson Oliveira Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Top louco Doido do Rimas Elaborado Satisfação